É verdade que a mulher, ela não tem prazo de validade, a mulher, ela depois dos 40, dos 50, até com 100 anos, ela vai ser sempre mulher, agora o contrato da mulher, o homem tem prazo de validade, o homem, tem dias que depois dos 30, já tá falhando já, com 50, tem dias que nem funciona mais, agora a mulher, ela vai ser sempre mulher, então quando vocês virem criticar uma coroa, disser que não gosta de coroa, porque a coroa já tá passada, já tá velhinha, se lembre, que você tem prazo de validade, quem disse isso foi meu amigo, E aí mulherada, realmente isso é verdade, o homem, ele tem prazo de validade, e vocês não tem, vocês vão ser sempre mulher, daqui a 200 anos, vocês estão funcionando, e o homem, ele não, as baterias dele já começam a riar depois dos 30, E aí